Vamos então passar para o outro lado do estúdio, a entrevista possível com a Diana. De um puff para o outro. De um puff para o outro. Bom, e cá estou eu então com a Diana, que hoje vai atuar aqui no Rock in Rio. Exato, no Palco Sunset. No Palco Sunset, daqui a minutos, penso eu. Diana, eu há pouco fiz uma pergunta e vou retirar agora no ar. Quantas vezes já te confundiram com a Alicia Keys? Com a Alicia Keys, muitas vezes, talvez até demais. Já não achas muita piada? Já não achas piada. Ao início ainda pensei, epá, estou-me a confundir, será por causa do aspecto físico, acham que eu tenho uma grande voz. Não, já não achas piada. São as duas muito giras. E a tua onda é mais metal, não é? É, sou a Alicia Keys do metal. Então, a tua onda é metal. Quantas vezes já te confundiram com o Max Cavalera, do Soulfly? Não, mais depressa não seria com o Max Cavalera, seria com o novo Calista. Ah, pois é. Que é preto. Não, mas já me chegaram a confundir com o vocalista dos Testaments, não sei se conhece essa banda, porque houve uma altura em que eu usava trancinhas e ele também. Penso que no Facebook há algumas perguntas, não é? Uma delas é planos para o futuro, futuros concertos? Futuros concertos, sim, tenho em breve. Tenho dia 2 de julho, vou estar no Festival do Ribatejo, vou estar na Calheta, na Madeira 26, Calheta, 26 de junho, salvo erro, se não me engano. É nesse fim de semana. E vou ter mais algumas datas, apareçam no Facebook, assim que eu conseguir eu ponho lá as datas todas, que ainda não tive tempo. Aqui a Joana está ok. Ah, para quando o primeiro álbum? Isto até parece um jornalista a sério. O primeiro álbum acho que vai ter que esperar ainda um bocadinho, porque isto é toda uma nova fase de adaptação, a chegada a este mundo de uma maneira mais séria e profissional, e eu quero fazer as coisas com tempo e cabeça, portanto ainda vai demorar um bocadinho. É chamado Step by Step. É, exatamente. Em português, Step by Step. Step by Step é igual? Bom, e o que é que, já tiveste assim alguma loucura de um fã que tenha feito assim alguma coisa louca por ti? Coisas loucas para mim, sim, já tive alguns fãs que chegaram a ficar no hotel onde nós estávamos, alguns que dormiram na rua, sim, tenho tido assim algumas... A Luz quer alongar? Não, me quer alongar, não, é melhor não, é melhor não, acredito. Eu também já tive uns fãs que me foram... Mas pronto, nada se compara aos fãs do Tony Carreira, não é? Ah, o fãs. Grande fã, o Raminhos é grande fã de Tony Carreira. É, não é, eu sei, eu senti aqui o mundo. Tony Raminhos. Tony Raminhos. Não, eu estava a dizer, eu sei que ninguém perguntou, mas eu também tenho fãs. Tenho, e eles já fizeram loucuras. O que é que já fizeram por ti? Já fizeram muitas loucuras, coisas assim... E fiquem por aí. E disseram, epá, é o Raminhos. E pediram autógrafos, sobretudo a polícia, pede muito no trânsito. Um, dois, três, temos aqui um... Ok, vou a três. Ora bem, vamos à pergunta. A pior coisa que me podem dizer é... Sou parecida com a Alicia Keys. Exato, obrigada. Afinal, eu pensei que era a sua parecida com o Max Cavalera, mas pronto. Não. Parecida com a... Isso mata-te. Não, pá, insiste-te com o Max Cavalera. Eu gosto, eu estou a vê-lo agora ao vivo. Ah, e as pessoas não sabem, mas nós temos aqui... Eu não tenho assim um ar de um porco, meu. Não, não. Não, não, longe de ir, não. Mal entraste aqui, foi um aroma, bendita seja. Eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero. Pai, eu vou ser sincero, sou um homem casado, sou um homem casado, mas eu vejo a Diana na televisão e fico, pá, com aquelas mulheres que eu fico... Vai lá que é só na televisão. Olha, o melhor é dizermos que a Diana tem que ir embora porque ela vai tocar daqui a 7 minutos que estamos... E vai dedicar-me uma música. Vai dedicar-me uma música, completamente. 666, The Number of the Beast, não me parece. Não me parece. Olha, um grande beijinho, Diana, muita sorte. Um beijinho, obrigado pelo convite. Beijinho, tchau, tchau. Com a amizade, isso. Amizade. Mega Hits